Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem voltar a DPI original aqui do seu Redmi 10A Para vocês estarem voltando a DPI original aqui do seu Redmi 10A Você vai procurar acessar aqui as suas configurações Acessou as suas configurações, você vai descer um pouco E procurar pela opção de configurações adicionais Clicando em configurações adicionais, você vem até as opções de desenvolvedor Clicando nas opções de desenvolvedor, você continua descendo, tá? Até você encontrar a opção que fala sobre menor largura, tá? Ou largura mínima, ela costuma ficar lá embaixo, pode descer sem nenhum problema Certo? Está bem aqui, ó Menor largura, você vai pegar, vai apagar a mensagem que tem E vai colocar 360, que é a DPI original do aparelho Vai apertar OK e pronto, agora o aparelho vai estar com a DPI original, tá bom? Então, dessa forma, você pode fazer esse processo Eu vou deixando esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo, não sejam em 10A Valeu e tchau pessoal, até a próxima